Para nós fazermos essa interiorização e obtermos esta nova força, obtemos esta energia que realmente transforma as palavras, nós temos que já ter tido um certo autocontrole, um controle da palavra já trabalhado. Então, se nós ainda não temos capacidade de controlar as palavras, nós não temos a possibilidade, por exemplo, de só falar depois de termos entrado em contato interno com aquilo que devemos realmente dizer. Então, essa mudança na essência, no conteúdo, no valor das palavras que se pronuncia, isso está ligado a nós já termos um certo controle da palavra. Senão, a palavra não obedece. Então, para você colocar dentro de uma palavra uma outra energia, aquela palavra e aquele mecanismo tem que ser obediente. Senão, ela não aceita e você fica com aquela ideia, mas ela não embute na palavra. A palavra fica como é. A palavra vai aceitar isto e a palavra vai ficar flexível à sua intenção interna quando você já a controlou. E se vê quando uma pessoa já tem controle da palavra, porque ela não fica falando além do que é estritamente necessário. Então, a pessoa pronuncia aquelas palavras que são necessárias e aí você vê que ela tem controle da palavra. As palavras não saem mais automaticamente nem mecanicamente dela. As palavras não saem mais que ela tem controle da palavra.